Fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu tô aqui no site oficial do Bombergram, tá? Se você quiser saber mais informações desse produto, fica até o final desse vídeo aí, que eu vim fazer esse vídeo aqui pra deixar um alerta muito importante pra você que quer comprar o Bombergram, tá? Então, como eu falei, é muito importante você ficar até o final desse vídeo. E aí, pessoal, a minha experiência com o Bombergram aí pra aumentar os seguidores da minha loja, tá? Eu tenho uma loja de comida e eu acabei tentando aí, muitas vezes, achar algum programa, né? Algum... comprar seguidores que pudesse aí estar me ajudando a aumentar a credibilidade do meu negócio, tá? E muita gente não gosta de comprar seguidores, tá? Não gosta. E eu simplesmente testei aí o Bombergram e tem sido aí muito bom, tá? É um site onde você consegue aí comprar seus seguidores, né? Eu tava precisando de chegar a uns 10 mil seguidores e eu comprei no valor de R$650,00 e gostei bastante aí do serviço deles, tá? Eu quero deixar aqui pra vocês um alerta muito importante pra você que tá me ouvindo até aqui agora, tá? Eu vou deixar no primeiro link da descrição o site oficial, tá? Pra vocês não estarem caindo em nenhum tipo de golpe, tá? Porque eu vi que no Google tem muitos sites que estão se passando aí pelo site oficial e lembre-se que quando você for finalizar a sua compra você lê em cima ali onde aparece as informações pra você finalizar a sua compra que tem o site escrito Monetize, tá? Ela é a gerenciadora de pagamento Se você for comprar o kit aí de 500 seguidores, de 1.000 seguidores, de 2.000 seguidores até mesmo se for de 10.000 seguidores certifique sim que vocês estão no site oficial e que ele, a gerenciadora de pagamento é a Monetize, tá? Que ela é uma das maiores gerenciadoras de pagamento aí do Brasil e é de confiança, tá? Recomendo bastante pra você que quer aí trazer prova social pro seu negócio quer trazer mais credibilidade aí pra você nem só pelo seu negócio, mas um perfil também pessoal, tá? Eu fiz, como eu falei, pro negócio que eu tenho e tem sido aí muito bom que eu consegui bater as metas dos meus 10.000 seguidores e isso traz muita credibilidade pro negócio quando a pessoa clica e vê as fotos vê que tem seguidores possivelmente elas veem que tem cliente, tá? Então minha estratégia e minha ideia foi essa pra trazer mais credibilidade pro meu negócio, tá? Se você me escutou até aqui, tá? Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite Espero que esse vídeo aqui ajude vocês, tá? Como eu falei no primeiro link da descrição, tá? O site oficial E vou deixar nos comentários também pra estar ajudando vocês aí a entrar no site verdadeiro do Bom Migrant Tá? E é isso Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau